Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindo de volta a Mountain Blade 2 aqui no canal do Wacky, mas pra vocês assistem comigo E galera, vamos continuar a nossa campanha aqui, né? Estamos na saga do Wakando, do clã abandonante aqui, galera E galera, olha só, eu fiz muita coisa do último episódio pra isso, tá? Muita coisa mesmo, eu andei muito no mapa e tudo mais Só que eu não fiz coisas tão relevantes assim, basicamente fiz comércio, entrei em torneios, coisas desse tipo E eu quero mostrar um pouquinho das coisas aqui que aconteceram pra vocês A primeira coisa, é que eu acho que isso aqui eu já tinha mostrado, né? O nosso irmão, ele tá aqui no nosso grupo, tá vendo? E eu tô equipando ele, né? Ele tá ficando bem forte E em particular, ele tá... ele tem skills aqui muito relevantes, né? Tanto que nós colocamos ele como intendente aqui Eu acho que isso aqui eu já tinha mostrado, mas o fato é que agora ele tá com equipamento bem melhor Outra coisa que eu tenho feito também, é me equipar um pouquinho melhor, tá? Meus equipamentos, o Wacky e tudo mais aqui não mudou, mas eu mudei bastante aqui meus equipamentos comuns, tá? Principalmente porque eu ganhei alguns torneios, cacei alguns bandidos e coisas desse tipo Então, as coisas estão andando aqui E outra coisa é que nós estamos ganhando bastante renome, quase nível 2 aqui na categoria de clã Eu não me lembro exatamente qual... o que que o nível, o que que cada nível influencia aqui, galera Mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês E agora, galera, por que que eu voltei aqui, né? A gente tá com uma grana aqui de novo, tá vendo? 44 mil Estou aqui em Saniopa Nós já temos, só pra nos lembrarmos... Ah, não, na verdade, eu acho que eu setei uma caravana justamente aqui de Saniopa Não, então não, galera, eu não quero começar uma caravana daqui, não Nós vamos voltar, então Eu acho que uma boa caravana, tá? Aqui em Laguita, seria uma boa caravana, certo? Então, deixa eu voltar aqui pra Holt Meu Deus, vou ter que andar muito aqui Deixa... vamos passar por aqui, né? Passar por aqui E lá nós vamos setar mais uma caravana Por quê? Ah, eu quero setar caravana... Bom, vamos lá A primeira coisa é o seguinte, galera Esse personagem aqui, tá? É um bom personagem porque ele tem comércio Ele tem... Ele tem intendente e ele tem malandragem, tá vendo? Que são coisas que, se eu engano, o comerciante tem que ter Eu não tenho certeza sobre malandragem Mas o restante eu tenho certeza que sim, certo? Beleza, ok Então, vamos lá, galera Vamos aqui pra Amitats Uma coisa que também aconteceu, galera Que eu tenho... Opa, cara, eu tenho que vir aqui conversar com esse cara A gente vai lá É o último que falta da missão, olha só Na verdade, eu quero aqui a missão Olha só, investigar a loucura de netreses O último que fala pra eu conversar é justamente com ele, certo? Então, vamos ali tentar conversar com aquele cara Interessante, interessante Ainda bem que eu trouxe vocês aqui pra gravação, então Vamos lá, galera Primeiramente, comércio, né? Vamos comercializar aqui rapidinho Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queira vender aqui desesperadamente Não tem nada exatamente assim aqui Uou, preciso vender Acho que tá tranquilo Cara, eu tô com sete mil Isso aqui tá correto? Quanto que eu tô de rebanho? Uau, menos 1.15 Não, isso explica Pior que não tem nada que eu quero comprar aqui também Tá bom É um péssimo lugar pra comércio Deixa eu ver aqui no distrito das tavernas Tem esse cara aqui que é o príncipe Infelizmente ele não é um bom comerciante, ok? Vamos voltar aqui, galera Eu vou aproveitar que eu tô aqui Tá bom, não tem torneio acontecendo Então deixa pra lá Vamos aqui no castelo? Rapidinho Vamos conversar com esse nobre aqui Eu acho que eu nunca completei essa missão do Banelord Eu tenho quase certeza disso Não há nobres? Ah, tá, então Ah, o cara provavelmente tá preso aqui Nossa, galera Se o cara tiver preso, isso é ruim, hein? Se o cara tiver preso, é ruim pra um caramba Pra falar a verdade Se o cara tiver preso, é bem ruim Mas tudo bem Vamos aqui pra Jaumares A questão, né? Quero eu estabelecer um comércio em Holt ou em Jaumares? Jaumares também pega uma região aqui bem interessante de comércio Eu acho que eu vou em Jaumares mesmo, galera Eu gosto do comércio aqui de Jaumares Fiz muito dinheiro aqui já andando por aqui Ok? Estamos quase chegando aqui Legal 44 mil ainda, tranquilo A gente tá gastando pouco mensalmente Justamente porque nós temos a caravana fazendo muito dinheiro pra gente Bom, primeiramente vamos lá no comércio Já de cara Aqui Poderia vender um pouquinho de minério de prata Quase nada Aqui não tem nada tão maravilhoso de ser vendido Mas geralmente aqui em Jaumares Tem coisas a ser compradas Também não tem Deixa pra lá Também não quero esse lugar mais Vamos aqui na arena Ok Tem um torneiozinho Tô participando de todos os torneios agora Torneios muitas vezes te dá bons itens, né? Que nem esse item aqui É ok É uma capa, né? Capa de quatro defesas Eu acho que tá salvo engano Tá ok O meu problema, galera, com torneios É que eu sou muito ruim De... Ai, ai, ai Para Ok Tomei ali nas costas Uma flechada Tomei outra Tomei outra É, não deu, galera Enfim Meu time perdeu Ok Whatever Ah, não deu, né, galera? Não deu Vamos lá Então, aqui em Jaumares Eu não quero setar não, né? A gente viu que o comércio tá ruim O comércio de host é bem bom, né? Que pena que ele tá perto do Sunny Opa Que é onde nós colocamos o outro... Nossa outra caravana Que tá andando pra lá e pra cá Tá vendo? Isso aqui é a minha caravana Mas tá bom Vamos vir pra cá Opa O nobre tá aqui agora Yes Vamos conversar com ele Dá pra conversar com ele Ah, ele tá na masmorra Ele tá na masmorra O Aka Pode contar sobre isso aqui Acho que ele já contou, né? É, o cara tá na masmorra, galera Olha só O cara tá aqui, ó Esse cara aqui Na masmorra, se eu não me engano Ele não conversa com a gente Tá, isso é ruim, né? Isso atrapalha um pouco a vida Mas tudo bem Ah, veludo 100 Eu vendo Comprei bem mais barato que isso Ferramenta 65 Também vendo Eu acho que vou ter 3, tá ruim Vinho A34 Cara, eu preciso Arrumar um lugar Pra eu descarregar esse vinho Tô com muito vinho aqui Que eu comprei E sinceramente Não tá rendendo Ok Deixa eu conversar aqui Com o mercador Esse cara aqui tem 159 de influência Esse cara aqui tem 204 Ok Deixa eu conversar com você Posso perguntar o seu? Perfeito, ok Eu quero formar uma caravana Não dá pra incluir tropas melhores Tá bom? Eu pago E eu quero Acho que é a Asi Aligeira Que a gente quer colocar, né? É, salvo engano É a Asi Aligeira Que eu quero colocar Pronto, ok Então pronto, galera Tá feito, né? Então agora A Asi Aligeira Ela também Faz parte De um grupozinho aqui De outra caravana, né? Vamos ver se ela vai render grana Eu sinceramente não sei Sinceramente não sei Se ela vai render grana Pra gente não Mas tá bom, né? Achei Tá fazendo grana Beleza, tá tranquilo Duas caravaninhas Já são o suficiente Pra comandar as coisas Aqui pra gente Legal Ah, tá Eu acho que eu vou Pra essa região aqui agora, galera Porque eu tenho muito Muito ouro Muito ouro, não Perdão Eu tenho Cara, eu tenho um esconderijo aqui Vamos lidar com esse esconderijo ali, galera Esconderijo de bandidos, né? Vamos lá lidar com ele Tem 30 mil ainda Eu preciso Realmente de renome Pra conseguir Recrutar mais pessoas Pro meu clã Recrutando mais pessoas Pro meu clã Eu posso colocar mais comerciantes Coisa desse tipo Opa, olha a Ares ali Yes Legal, né? Acho muito legal, galera Deixa eu marcar ela Porque eu quero saber Onde ela tá Trafegando também Ok? Vamos chegar aqui Chegando aqui, galera Vamos lá Acabou de amanhecer, né? Crap Tá bom Vamos perder aqui um diazinho esperando E vamos tentar Livrar esse lugar daqui, né? Quando a gente faz isso Geralmente o povoado ao redor Ele Você ganha uma certa Certa moral com os caras E eu estou pensando, galera Seriamente, né? Em aliar com algum povo aqui Eu acho que aliar com algum povo aqui Seria bem interessante pra gente Eu quero Cara, eu não quero levar você não Por que que eu vou levar um cavaleiro pra cá? Vamos levar meu irmão Que tá muito bem equipado Obrigado E eu vou levar pelo menos um besteiro Eu acho que vale a pena E mais do que eu maneiro um de elite Os legionários imperiais São mais fortes No caso aqui Eu gosto da ideia do besteiro Ok Let's go Em teoria Deixa eu mandar esses caras me seguirem Pra não ter grandes problemas Não me lembro qual botão que faz eu abaixar Tem um botão que eu abaixo, certo? Ah, é Z Ok Ali já tem um cara Ele me avistou? Não entra na frente, por favor Ok Menos um Menos dois Ok Tô bom de mira, galera Mira aqui tá em dia, né? Lembrando que esses caras aí São caras sem armaduras e tal, né? São bandidos comuns Então não é pra ter grandes problemas mesmo com eles Tem mais alguém ali? Deveria ter alguém ali Cadê? É que não tem ninguém vigiando esse posto aqui? What the fuck? Não tem ninguém aqui mesmo Uau Tá bom Lá do outro lado Lá do outro lado tem, ó Tá vendo? Vamos lá Ok Vamos tentar acertar daqui Meu Deus Errei e errei feio Errei rude Sério? Menos um Então tá bom, né? Então não acerta Pronto 500 flechas depois, né? Ok, galera O cara já me viu Tá correndo pro meu rumo Menos um Vou acertar aquele outro lá Lá na frente, ó Chum Pum Yes Chum Puf Yes 118 de dano Agora tem mais aquela galera ali Tá vendo, galera? Vou acertar eles Chum Puf Chum Chum Puf Chum Puf 127 de dano Tchau Ok 121 de dano Headshot Vamos pro próximo, galera Tem uns caras ali do outro lado do Rio Tá vendo, galera? Ah Não, não entra aqui na minha frente Menos um Sério? Menos dois Mais um aqui Os caras pegam meus kills, pô Ai Menos um Menos dois Ok Legal Tem gente aí ainda? Sério? Pega ele aí Vamos pro próximo, né? Beleza, galera Cheguei Agora vai vir um líder dos bandidos, né? Do esconderijo aqui Vim falar comigo Ele vai vir pedir duelo Geralmente eu não duelo Agora eu tô bem equipado Acho que dá pra duelar Pois bem Ela tá bem equipado até Ela tá bem equipado Mas beleza Iniciei a batalha Tranquilo, né? Desse jeito nenhum dos meus carinhas ele morreu Então tá maravilhoso Pronto Missão completa Prendemos doze bandidos Deixa eu ver se alguém aqui evoluiu Beleza, galera Infelizmente aqui ninguém evoluiu Tá vendo? Tá bom Tranquilo Pegar toda essa tranqueira aqui Tranqueira pega com sucesso E vamos aqui pra Poros, né? Nosso carinha Tá aqui, né? Então vamos Legal ficar nessa câmera aqui também Às vezes, ó Meio que dá uma imersão melhor, né? Tem um cavaleiro ali Andando de uma cidade pra outra E tal Indo de grandes De grandes cidades Pra grandes cidades Passando por castelos Vendo outros cavaleiros Passando ao seu redor É bem legal Pelo menos na minha concepção é Vamos chegar aqui em Poros, galera Eu acho que aqui Dependendo do horário que a gente chegar Vamos ter um torneiozinho A gente já participa deles, tá? Vamos olhar aqui Tá, minério de prata Tá vendível, ok? Infelizmente eu não estou achando Um lugar que tá comprando Muito minério de prata Não tenho achado Deixa eu vender todo esse óleo aqui Realmente não tô achando Um bom lugar pra Pra vender óleo Adoraria um lugar pra vender vinho Mas Realmente também não estou achando Um lugar pra vender vinho Não tá legal não, galera Tá legal não Vendo isso aí Vamos pra taverna Vendo esses prisioneiros aí Não quero nenhum E outra coisa que eu quero fazer É ir pra arena De fato, tem um torneiozinho agora Vamos entrar aqui Por que eu tô participando dos torneios, galera? Cada torneio que eu ganho, tá? Ele tá me dando Olha a minha rodada Não é pular Pular, pular Aposto ao máximo aqui Tranquilo Entrei Legal Um Tá, isso aqui é sacanagem Esses caras brigarem Entre si Opa Tão zoom Boa E aí, irmão Toma 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 Cadê? Caiu todo mundo, né? Perfeito, cai Vamos pra próxima Por que eu tô participando, galera? Porque essas coisas Estão me dando fama, né? Estão dando ali renome Que é o que a gente Tá precisando nesse momento Aqueles caras lá Vão brigar Vão brigar com isso aqui Out Amigão Parece que ele nem se defendeu Nem se deu Ao trabalho de defender Ok, menos um Esse cara aqui Tá bem equipado? Deixa eu ver Mas, obviamente Nossa Neto Ele também derrotou Um Cavaleiro pesado Acho que foi isso, não foi? É, ele derrotou Uma Uma infantaria veterana Uau Desesperado isso Tá, pula aí Vou postar mais Posta aí Entra Tá, somos nós de novo Com a espada e escudo, galera Quando não tem muito fusão Eu até me viro bem, né? Eu não sou uma lástima total Assim Até porque não tem muito segredo Nesse jogo pra isso Agora, cara Quando me coloca em cima De um cavalo Meu Deus do céu Aí é terrível Aí é terrível Então tem o Faro agora O Faro é algum herói aí também Né? Algum personagem Não é uma unidade comum Ele é um personagem Vamos ver como é que ele tá equipado O cara tá de armadura pesada e tal O cara tá bem equipado O alt Provavelmente ele é mais difícil de derrubar do que os outros É, não É a mesma coisa A armadura dele ali tá bem decente Legal, legal, legal Seria legal pegar uma capa, né? O que a gente ganhou aqui mesmo? Um cavalinho Beleza Cavalinho Mil Mil doletas E Vencemos o torneio E Portanto, né? Nosso clã Vou até mostrar aqui pra vocês Olha lá 133 de renome Certo? E é isso, galera Esse aqui é o meu dia a dia Dentro do Vamos aqui pra ali, cara Dentro Do Mountain Plant Certo? Às vezes à noite também Olha só Eu tô com 25 personagens só, né? Dentro do meu Opa Tem uns montanhistas ali Que seria interessante pra treinar os meus soldados Se bem que meus soldados Eu acho que eles estão bem treinados já Ah, galera Nossa É verdade Eu esqueci de começar a colocar Nossos Nossas habilidades aqui, ó Isso aqui reduz 50% a precisão de perco Devido à rotação Isso aqui é bem interessante, né? Aumenta a velocidade de recarga do arco em 25% Isso também é muito legal, tá? As duas coisas aqui são muito boas Devido à rotação e recarga do arco Eu acho que a recarga do arco é melhor, né? A recarga do arco acaba sendo um pouquinho melhor Deixei Ah, e aqui, galera Finalmente, olha só A necessidade máxima da sua montaria Ou reduz em 15% a prioridade de precisão Quando você está montado, né? Precisão quando está montado Com certeza Porque justamente, né? Estamos trabalhando pra ser um marqueiro aqui, né? Isso aqui foi o quê? Aumenta a velocidade de movimento de combate 3% Aumenta o máximo de pontos de vida em 5% Gosto das duas Ah, eu prefiro velocidade Thank you E aqui, arma de uma mão Nós temos batido no escudo agora Causa 40% a mais de dano E atornou o inimigo por mais tempo Isso aqui é arma de uma mão Que você impõe Então, manuseio aumentado em 20% Manuseio... Então, na verdade, isso aqui tanto faz Porque eu quero usar arma de duas mãos, né? Isso aqui realmente tanto faz Vou pegar manuseio Acho que manuseio Por conta do jeito que eu luto Acaba sendo melhor, né? Tá, galera Seria interessante a gente colocar um pouquinho mais no comércio aqui, ó Um pouquinho mais de foco no comércio Tá, vamos pegar um pouquinho mais de foco aqui no comércio Eu estou evoluindo bastante coisa de comércio, então Deixei esse foco aí Seria interessante pegar em arma de duas mãos O máximo aqui de arma de duas mãos Que eventualmente eu quero usar armas de duas mãos Acho que isso está ok E o restante nós podemos colocar aqui no arquinho, né? Sobrou um ainda Sobrou um ainda Esse um eu vou pensar depois Pronto Está distribuindo os pontos Ok Está ótimo Estou feliz com isso Vamos no comércio aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa para vender Cara, está muito difícil fazer desse vinho Muito difícil mesmo Eu realmente tenho que achar um lugar Que a gente consiga vender bem esse vinho Não é o meu caso aqui, não estou achando Está complicado também de comprar itens para revender Cara, não vou comprar veluda 97 Porque tem coisas melhores Deixa eu ver como é que eu estou de comida De vez em quando eu esqueço dessas comidas, galera Para ser muito sincero Vamos na taverna aqui Você Não Você Não Ok Vamos voltar aqui e vamos para a arena De novo Torneiozinho Let's go Vamos entrar Mais um torneio, né? Uau, o que você está fazendo isso? Você está precisando de dinheiro? Não, cara Na verdade, eu não preciso do dinheiro do torneio Eu preciso muito mais do renome que ele me dá Oh, crap Me colocaram Num fucking cavalo Pelo menos Eu sou muito bom para cavalgar, galera Então acaba que eu consigo fazer um belo estrago Meu Deus O cavalo não morre Usei bastante dano no cavalo agora Mas foi só Out Meu Deus Não consigo acertar o cara Olha o problema É Nossa, olha o bolo que está ali Ah O cara que era do meu time já era Inclusive E não é possível que eu não vá acertar ninguém, né? Tá, o cara que eu estava tentando acertar Vou embora Ficar no meio dessa muvuca aqui Não é uma boa ideia Quase que eu morri Pior que O time amarelo está todo on, né? Impossível, galera O time amarelo estava todo on De alguma forma nós nos classificamos aqui Let's go, então Ok Estou no chão Acho que os caras ali se matarem Vou pegar esse cara aqui Corre, pá Estou zoando Eu sou do time azul, certo? Opa Boa Out Out Estou nas costas do cara O cara está me acertando Estou zoando Ainda tem mais um ali E aí, amigão O cara estava com o negócio cravado no pescoço e me atacando, galera What the fuck Tá bom Me classifiquei aqui de novo Na primeira vez eu me classifiquei por, né? Sei lá Sorte Let's go Vamos para a próxima aqui E aí, amigão Out Pronto Deixa eu parar de vacilar aqui, né? Para não perder Ah, ainda Eu pensei que já tinha acabado o torneio Ainda não Ok, vamos aqui Ah Esse chute aqui Ah Cara, não sabia desse chute Out Não sabia desse chute, galera Foi completamente sem querer Eu dei um misclick no teclado Chutei o cara Gostei disso aqui Ganhei uma pole Ok Ainda bem que eu não estou mexendo com lança, galera Eu sou horroroso com lanças Vocês não tem noção Acho que a gente já fez, né? A gente já foi na taverna também Já olhei esses caras, certo? Ok Beleza, ok Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos sair Realmente eu vou para essa região aqui, ó Eu acho que eu vou conseguir vender vinho melhor nessa região I don't know, né? Só um achar Só vamos Vamos ver se vai dar certo Agora eu estou um pouquinho mais rápido, né? Let's go Chegando aqui, galera Olha só Faz tempo que eu não compro missões, né? Essas missões normais aqui Faz muito tempo que eu não compro elas Aqui não tem nada de mais Eu quero ir à arena Tem um torneiozinho Vou participar do torneio aqui primeiro Vamos ver se... Meu Deus Opa Cara, essas botas aqui são boas, né? Aqui eu estou usando um pouquinho melhor, né? Essas botas aqui são bem boas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não me deu um arco Ok Ah, atordoei o cara Mas não foi o suficiente para eu derrubar o cara Ah, parou, né? Out Vou acabar morrendo Mata ele aí, o vermelhinho Mata ele aí, vermelhinho Mata Pronto Agora é minha vez Ouch Tá Vamos parar de brincar que eu quase perdi aqui Uau Bom, pula rodada Pula rodada Tranquilo Vou apostar aqui Legal Let's go Ah, me deram um arco e flecha Oh, crap Realmente não estou vendo o outro, cara Lá na frente, né? Uh Deve ter o cavalo Deve estar com a espada aqui na mão, né? Já ajuda Só que essa aqui está ganho, eu acho O cara está parado E eu errei o cara parado, obviamente Meu Deus Não consigo acertar Obrigado Acerto o cavalo, então Ah, ainda tem um cara em pé Acerto o cavalo Armar de novo Galera Eu sou um arqueiro horroroso Ah, agora eu ia acertar Vai Agora eu ia acertar Ah, me deram arco e flecha, não Agora é duas espadas Toma Out Aí ficou fácil, né? Quando não é o seu carinha que é o primeiro a cair Fica bem mais fácil Ok Cara, eu gostei muito do chute De verdade E aí, amigão? O cara está bem equipado O cara está bem equipado Ó Out Out Para de brincar Catafracto Catafractário Imperial Interessante É bem forte É bem equipado Ok Mais renomezinhos aí pra gente Comércio a gente ainda não fez, né? Vamos ver se tem Opa Finalmente Um lugar decente Para se vender minério Tá bom Cerâmica aqui também não está tão ruim Tá, está um pouquinho só Vamos vender tudo aqui Vinho Beleza Ok Vamos ver se tem alguma coisa Que a gente queira Levar, galera Para revender em algum lugar A cor aqui está com um preço decente É Vamos comprar até aqui Tá bom É só Ok Ficou um bilão lá Tranquilo Acho que a gente olhou aqui Ainda não, né? Não, ok Mas não tem nada demais Vamos sair Vamos sair Legal Galera, é o seguinte Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio Eu vou vir para esse lado aqui Vou tentar vender meu vinho Acho que foi um bom episódio aqui Participando de alguns torneios Subimos mais um pouquinho Nosso renome Eu mostrei para vocês As habilidades ali que eu peguei E assim que a gente estiver subindo Para a próxima categoria Eu vou voltar com vocês Tá bom? Mas, por exemplo, é isso Como é aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau